No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar agora sobre a situação do estádio olímpico que está sendo utilizado hoje para arrecadar doações, fazer a boa com o pessoal que está precisando de boa ação então com isso vamos falar qual é o projeto que tem do olímpico para o futuro agora do estado antes eu quero lembrar para vocês da loja ntgimports.com.br a loja aqui está com diversas camisas muito, muito top lembrando que tem o cupom, se tu colocar 3 camisas de time no carrinho de compras e colocar o cupom COMPRE2DEV3 tu vai comprar, vai pagar 2 camisas apenas e a terceira vai sair totalmente de graça então cara, não perde tempo tá irmão, vai lá, link na descrição e no comentário fixado, beleza? gurizada, vamos lá, vamos falar sobre a situação do olímpico, que é uma situação realmente precária a gente sabe como é que está a situação do estádio porém, para abrigar, ajudar a população ainda é possível, está sendo utilizado só que eles querem avançar nesse projeto, né? além de abrigar, de fazer doações, arrecadar fundos no olímpico eles estão tentando fazer uma forma de estão avaliando, né? juntamente pela prefeitura e pelo governo do estado de fazer uma possível cidade provisória então uma cidade pode ser feita dentro do olímpico isso para abrigar centenas de famílias que precisam de um lugar e como o olímpico está um lugar totalmente aberto abandonado onde não se tem o que fazer ali no momento a ideia se torna bastante válida o estádio olímpico monumental então está sendo avaliado pela prefeitura do estado e pelo governo pela prefeitura da cidade e pelo governo do estado para ter uma possível cidade provisória para quem já viu filmes ou séries de mundo pós-apocalíptico que está acabando tudo, sabe? vocês já viram isso? tem uma série que eu olhava bastante que tinha isso que é o The Walking Dead tinha a Alexandria acho que era Alexandria se eu não me engano era Alexandria que é um lugar gigante com um monte de espaço um monte de área e ali se abrigavam famílias, né? onde não tinham para onde ir e ficavam ali com segurança com pessoas ajudando trazendo doações e tudo mais obviamente num lugar desse tem regras e deverá ter regras até para não virar bagunça não virar apenas um lugar onde está todo mundo se metendo ali onde um pode pegar a comida do outro enfim, vai ter regras vai ter segurança vai ser uma cidade por isso uma cidade provisória um local onde será governado por alguém terá pessoas à frente disso desse projeto então é esse o projeto que está sendo avaliado pela prefeitura então o Estádio Olímpico Monumental não, não será utilizado para o futebol infelizmente isso é inviável mas para um bem comum para o bem do povo do Rio Grande do Sul o Estádio Olímpico pode ser utilizado para abrigar centenas de famílias então é isso, cruzada comenta a tua opinião sobre isso deixa o teu like aqui no vídeo é muito importante para a gente estar sempre mostrando a informação mostrando para cada vez mais pessoas que aqui assistem beleza? tamo junto um grande abraço valeu falou e fui!